Olá, vamos ver aqui como você pode fazer para habilitar a sua conta do Gmail no seu celular. Primeiramente, você precisa ter instalado o aplicativo do Gmail, que está representado por esse simbolozinho no canto inferior esquerdo deste aparelho aqui. Se nós clicarmos no iconezinho do Gmail, ele vai abrir para nós as informações que ele tem disponível de uma das contas que estão aparecendo. Nesse caso aqui já existem várias contas instaladas, mas o processo de instalação de uma conta nova é igual ao processo da primeira conta. Então, para instalar uma conta, você vai clicar aqui em cima nesse iconezinho aqui que tem as três linhazinhas, vai escolher a opção de configurações e, estando em configurações, você vai escolher adicionar conta. Ao clicar em adicionar conta, ele vai nos pedir por dois tipos de conta, no caso, nós vamos adicionar uma conta Gmail. Vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, o sistema vai solicitar o seu PIN de segurança. Então, dependendo do que você está utilizando, você precisa informar o mesmo que você tem lá. A partir disso, ele faz uma rápida verificação e vai nos pedir qual é a conta que nós queremos adicionar aqui. Essa conta que vai ser adicionada, ela precisa ser informada corretamente. E lembrando que não é uma conta nova, nesse caso aqui é uma conta já existente, porque ela é uma conta que só não consta no meu celular. Quando vai ser uma conta nova? Quando eu estou criando um novo e-mail, que não é o caso agora. Então, a minha conta já existe, eu vou informar a senha dela aqui. Tudo bem. Feito isso, ele vai pedir para eu aceitar as políticas de uso aqui e vai fazer a verificação dessas informações para me disponibilizar o acesso aos e-mails da conta que estamos adicionando. A partir daí, eu consigo visualizar, então, a conta adicionada. Percebam que ela está bem embaixo aqui, a última, junto com as demais que eu tinha. E se eu voltar para a interface do e-mail, a partir do clique lá em cima, ele vai disponibilizar para mim aqui, logo no meu nome aqui, as principais contas, ou melhor, todas as contas que eu tenho nesse dispositivo, qual a conta que eu quero administrar ou visualizar os e-mails dessa conta aqui, no dispositivo móvel. Então, dessa forma, a partir desse momento, o seu e-mail passa a estar habilitado.